Olá! Depois de atender alguns pedidos, agora a gente vai fazer a última peça da série do Levino Albano da Conceição. Essa série vai terminar agora, mas tem muita coisa ainda do Levino que vai ser passada. Mais pra frente no canal a gente vai retomar o Levino Albano da Conceição. Ainda tem muita coisa interessante para mostrar desse compositor. Eu queria agradecer ao Kennedy Cirino, pesquisador, que trouxe para nós a obra do Levino Albano da Conceição. E essa obra ainda pouco conhecida e está aparecendo aqui no canal. Queria agradecer muito ao Kennedy por ter cedido gentilmente esse repertório do Levino. E agora a peça que vai ser tocada é o Rei da Boemia. É um tango brasileiro. Vai parecer muito com o Choro. O tango brasileiro é o precursor do Choro. Ela é bem animada, bem interessante. É uma peça bem gostosa, bem com a cara do Brasil mesmo. A cara do Choro brasileiro. Deixa o seu like, inscreva-se no canal, espalhe a boa música e agora é violão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí Tchau, tchau!